Mais um Tokudok no ar, continuando aquele vídeo de perguntas que eu soltei um semana passada, vocês mandaram tantas perguntas que cara, teve que fazer dois vídeos, não ia dar para responder tudo em um só. Obrigado para quem comentou, se você não teve a sua pergunta respondida naquele, relaxa que com certeza ela está aqui hoje porque eu tentei responder todo mundo. Aqui é a parceragem, vai, toca aí. É, como eu já disse até no outro vídeo, eu vi lá atrás, eu era muito novo ainda com o Spectrum N e os Ultras na SBT, depois com oito anos, quando veio o Jasper e Changeman pra manchete, aí meu amigo, daí é amor, daí é paixão e a gente está aqui até hoje, né? Olha só, é marmanjo que gosta dessas coisas. Tem muito marmanjo que gosta, fala aí, se é marmanjo que está assino, você gosta que eu sei, estamos juntos, cara. Onde eu assisto, eu tenho os canais de streaming que estão passando, como eu já falei também no outro vídeo, falo sempre aqui no Tokudok, YouTube, tem próprios sites que dão download, que deixam fazer download das séries que não estão legais no Brasil, pô, isso é legal então, então dá para baixar por lá, dá para assistir, tem muito lugar legal. Galera, ajuda o Vitor aí, onde vocês baixam, onde vocês assistem Tokusatos? Comenta aqui embaixo para o Vitor saber, fechou? Flávio, do mesmo jeito que eu tenho tempo para trabalhar, dar aula, criar, editar, gravar, fazer esse vídeo para vocês, cuidar da minha mulher, da minha gatinha, da casa, comer, quando dá tempo eu durmo e ter um canal no YouTube para aqui conversar com vocês sobre Tokusatos. Rapaz, é duro pensar qual o próximo tema, a toa aí sempre surpreende, às vezes surpreende meio esquisitamente, se é que essa palavra existe. Mas eu não espero muito não, eu tento não erguer muito mais minhas expectativas, porque eu já me decepcionei bastante. Então, no fim, acabo gostando, no começo dá um choque, como todo mundo, mas no fim se acaba gostando, é se adaptando àquilo. Mas eu torço aí, como eu já falei no outro vídeo, por Super Sentai com o Velho Oeste e fantasmas. Sugestão anotada, é uma boa, hein? Seria legal, vou pensar sobre isso. Valeu, meu velho. Pô, Guizão, não são tão difíceis, tanto que aconteceu o Amazon e tá rolando, que é comércio, é mais a molecada, é a maneira como eles estão tentando atingir a molecada do Japão, então assim que vai, é mais venda de produtos. Cara, séries Tokusatos são basicamente meia hora de propaganda de brinquedos. Eric, séries Ultraman que apareceram em mangá? Como que mangá? Não sei se eu entendi direito a sua pergunta. Tem um mangá do Ultraman que tá saindo agora, mas eu não sei se comprei. Essa é a sua pergunta? Tem um mangá do Ultraman que tá rolando. É, enfim. Onde você pode assistir? Eu só respondi na primeira pergunta, você já se ligou, né? Não sei se eles são muito assediados, porque é difícil saber, geralmente não rola muito making of. E não tem mais, porque não tava rolando audiência, comércio, enfim, eu tô aí meio que jogando na geladeira, né? Infelizmente. Mas tem os Next Generation, que são os filmes, e no fim ele tá sempre trazendo de novo aí o Gavan, pelo menos, né? Cara, eu vou imitar aqui o Kamen Rider Force, eu queria ser amigo de todo mundo. Isso ia ser legal. Isso ia ser legal ser amigo do Garoto Coco, pavorando na magadeiras. Ia ser legal ser amigo do Hayat, só pra ele dar aquele rolê com ele ali. O cara é, o cara sabe dos paranauê, né? O Toya Kurenai, do Kamen Rider Kiva, o cara é bem descoladinho. Enfim, tem um monte de gente boa. E ser amigo das menininhas também? É, porque tem umas meninas bonitas. Esse é amigo da Luca? Hum, a boca. Valeu pelos elogios, tá esperando o especial do XAID, o XAID tem que acabar pra poder rolar mais informações, né? Sobre, né? E ter o que falar muito mais coisas sobre ele. Sim e não. Foi dublado, mas como fã do UB, meia dúzia de episódios, pouquíssimos episódios, mas nada oficial de que a gente nunca veio pro Brasil, logo, não tem dublagem oficial em português. O primeiro que eu tenho memória é Spectrum, pelo menos que eu guardei na minha memória, sim. Mas, é... Mas como eu passava junto com outros, ultras no SBT, meio que ia assistir todos juntos. É, mas quais são os pontos positivos e negativos? É, depende de cada um. Tem gente que amou o Ghost, por exemplo, e tem gente que não gostou nada. Tem gente que amou o Force e não gostou nada. Enfim, é... Quais são esses pontos, né? É um bom diálogo. Boa pergunta. Quem me deram é ter contato com os caras lá, porque seria muito mais fácil pra fazer muita coisa. Mas, enfim, não há e eles nem querem contato. Puta, mais do que eu já tentei, até mandei pedir desculpa pros strikes, mandei muito e-mail, enfim. Os caras não tão afim de nada, eles querem vender coisas. Donde eu tiro as informações? Tudo menos Wikipédia. Eu vou atrás, eu vou atrás de um monte de lugar, não só site, tá? Tem muito livro, tem muito lugar antigo, principalmente, que tem muita gente que conhece, que eu troco ideia. Enfim, não há lugar específico. No fim, é um bokenger aqui, cara. É caçador de tesouros, vai atrás de um monte de pista pra chegar no resultado. Olha, como eu já falei antes também, eu imagino muito, minha expectativa tá altíssima. Eu tô muito afim de ver. Tomara que realmente o Magaren apareça, mesmo que ele tome uma porrada ali, sofra muito e morra de novo, não tem problema. As pessoas, se aparece a Kilsa, ressuscitando ele de novo, a Kilsa já velhinha, cara... Ia ser muito legal. Pô, Adriano, obrigado, cara. Essa era a intenção, né? Focar e tentar mandar informações reais pra vocês, mandar informações legais e tudo mais, ir atrás da coisa de verdade, sem ficar repetindo sempre as mesmas coisas. Obrigado de coração. Fico muito feliz. Só cuidado com esse Tokusatsu aí, hein? Singular, singular, Tokusatsu. Vamos lá, em partes. Todos que foram comprados foram exibidos, tá? O Liveman e o Turbo Ranger, na verdade, foram assim... Liveman Turbo Ranger e o Kamen Rider Kuga foram ali sondados. Eles foram atrás, mas é muito caro. O Liveman e o Turbo Ranger foram registrados os nomes pra ninguém roubar, o Egachira registrou. E o Turbo Ranger até foi lançado, algum produtinho ou outro, um livro de coloriço, se não me engano, e algumas coisinhas. Mas a série mesmo não foi comprada. E se não foi comprada, muito menos foi dublada. Mas o nome foi registrado apenas. E só isso. Sérias que não passaram o final no Brasil, vamos lá. O Lion Man Branco, o Giban, o Kamen Rider... Se não me falha a memória. Bruno, teria... Se alguém se interessar. Como eu já falei, até eu respondi uma pergunta assim atrás ali, acho que no outro vídeo. Mas teria, por que não, caso alguém se interesse. Por outro lado, o Brasil tá meio chato com o programa infantil. Tão caindo todos, né? Só o SBT tá mantendo o programa infantil. Nem propaganda pode ir mais. Chato, né? Teria, caso fosse liberado. Por que não? Eu assistiria. Você assistiria também, né? Certeza. É, as mesmas perguntas que eu respondi antes. É, só tem interesse, né? Por outro lado, vamos esquecer que só existe TV aberta. Canais de streaming tem muita série Tokusato. Vocês estão pedindo um monte? Mas vocês foram até a Crunchyroll ver todos os Ultraman que tem lá? Tem um monte de série Ultraman. Vocês assinaram o Oplay? Vocês estão indo atrás... Vocês assinaram a Netflix pra assistir Garo? Renato, você odeia? O que eles fizeram pra você, cara? Não odeia nada não, cara. Assiste o vídeo que eu falei. Eu fiz um Tokidok sobre termos. Assista lá. Para de odiar as coisas. Faz mal pra você só. Ou então, faz isso. Comece a assistir Tokusato pra ver que odiar as coisas não é legal. Enfim, eu já fiz um vídeo sobre indicação de séries. Até já comentei antes. Segue lá que tem um monte de indicação boa. Até nos próprios vídeos que eu faço eu indico. Ariklenes, é bem isso. E deixou por causa de mercado. Muita gente fez essa pergunta. Eu poderia ter resumido em uma só. Mas é isso. Mercado. Acabou. Não tava rolando audiência nem comércio. Caiu. Você diz, no Brasil? Não, no Brasil não teve isso aí não. Infelizmente, teria sido legal. Porque muita gente teria comprado e venderia por uma nota. Ou teria na estante aqui. Que eu gostaria de ter. Mas não rolou. Até tem. Mas acho que fica mais barato. E ocupa menos espaço. E menos tempo fazer pelo computador. Por isso. Fala, Will. Sai de Pira? Valeu. Toca aí. Tem mais gente em Piracicaba aí? Piracicaba São Paulo. Que foi onde eu nasci. Tem mais gente em Piracicaba aí? Comenta aqui embaixo pra eu saber. Vai ser legal saber. Vocês são de Pira? Motivações? Mensagens como essa. Eu tô lendo num tablet. Mensagem como essa. Que motiva. Um monte de mensagem. É, pelo que consta é mesmo. Ela saiu porque ela não tava conseguindo meio que seguir o caminho que todo mundo seguia. Era mais difícil com ela, né? E a Lisa na verdade foi a dublê dela, né? A Sweet Actor, como chama. Mas é mais ou menos essa história sim, cara. E Goranger é com E. Arruma aí, hein? Olha, em questão de audiência, eu acho que tá. Mas aí a infantilização, na verdade, acho que o problema não é a infantilização. É a maneira... É que se pegar Super Sentai hoje, ele tá bem puxado pro anime, né? Tudo muito colorido, movimentaçãozinhos, gritinhos, um monte de cor, um monte de brinquedinho. Então eu acho que prejudicou um pouco. Talvez as crianças não estejam tão focadas nisso. Por isso que eles estão fazendo aí temas bem atuais, tipo Minecraft. Cara, meus favoritos? Muita gente me pergunta. É o que eu já falei antes. Não é que eu tenha um favorito. Tem coisa que eu gosto muito numa série. Tem coisas que eu acho que poderia não estar lá. Como vocês podem discordar ou concordar comigo. Kamen Rider legais? Eu gosto muito do Kamen Rider V3. Ao mesmo tempo que eu gosto muito do Force. E muita gente não gosta do Force. E muita gente só fala do Black. E eu não acho o Black nem o RX os melhores, não. Super Sentai preferido? Eu vou ser muito errado se eu não falar Flashman aqui. Como eu já falei antes e até o Changeman. Porque eu comecei com eles no Super Sentai. Mas... E muita gente vai me xingar se eu não falar de Gokai, já. Mas vamos lá. Eu gosto muito de Shinkenger. Eu acho Shinkenger fenomenal. Eu gostei de Magiranger. Eu gostei de Gozeiger. Eu tô gostando muito do Ultraman Orb. Assim como eu gosto muito do Jack. Enfim, é complicado. Eu poderia ficar citando minhas séries favoritas aqui. Ou fazer 20 vídeos só sobre isso. Mas as séries que eu indico porque realmente eu gostei. Qual eu não gosto? Complicado. Que nem eu acabei de falar. Tem coisas que eu não gosto em séries. Séries que eu não gostei... VR Troopers. Alessandro Mendes. Eu não assisti todos Garo, não. Eu não assisti todas as séries Garo. Você tá vendo a terceira? Tá legal a terceira? Você assistiu na ordem? Aliás, se tá legal, comenta aqui embaixo o que você achou. Quem sabe você instiga a galera a assistir mais. Seria muito legal se eu tivesse como administrar isso. E o Brasil não cobrasse tão caro por impostos. O que eu acho? Eu acho legal. Eu adorei essa temática de trazer personagens históricos. Históricos e personagens heróicos eu gostei demais. Eu já queria um negócio de fantasma como tema. No fim, não exatamente desse jeito. Mas eu me empolguei quando eu fiquei sabendo que era fantasma. Melhor que moda. Vocês lembram que o rumor era moda? Mas eu gostei disso. De trazer os personagens históricos e tal. Eu gostei. De verdade. E também a boa vontade do Takeru deixa a gente com boas vontades, né? Bom não, Léo. Não vão voltar não. Se for pra fazer assim o canal vai acabar, cara. Não rola. Eu tô seguindo fazendo as séries desse jeito. Só que eu intercalo com essa minha cara aqui. Então a quantidade e a qualidade espero estar mantendo. Mas o que importa são as informações. Eu continuo mandando isso pra vocês toda semana. Tomara, Fernando. Vamos cruzar os dedos? Todo mundo cruzando os dedos. Vamos fazer a Gekidama do Tokusatsu? Pra voltar? Tomara que volte. Vai ser demais, cara. De verdade. Também diz. Porque na verdade são universos paralelos, né? Por isso na verdade que conseguiram hoje o argumento é esse. De unir todos os Kamen Riders em um evento só. Em uma produção, em um filme só. Porque o The Cage meio que invadiu esses mundos, né? Por conta disso. Ele uniu todos em universos paralelos. Olha, eu tô na expectativa legal. Mas eu tento não subir muito elas. Porque depois o tombo pode ser maior. E a Toei anda com umas surpresas aí muito esquisitas, né? Marcos, eu vou te dar um motivo só. Eu poderia te dar três. Mas eu gosto das trilhas. Eu gosto das roupas. Eu gosto das japinhas. Eu gosto de alguns temas. Legal. Mas sabe por que eu assisto o Tokusatsu? Além de porque eu gostar muito desde sempre. Eu acho que além de assistir o Tokusatsu, a gente tem que levar os ensinamentos. Então, por exemplo, coisas muito legais que a gente aprende lá, a pessoa fala que é muito fã de Tokusatsu de verdade, só que não aplica. Arruma encrenca. Fica uma página brigando com a outra. Achando que um tá tretando com o outro. Cara, isso não é gostar de Tokusatsu. Tokusatsu não ensina isso. Então eu acho que os ensinamentos, as lições que a gente vê ali sim, são a coisa mais legal de tudo. E espero que todo mundo que pensa assim, e se todo mundo que fala que é fã de Tokusatsu pensar dessa forma ou agir como os heróis que eles têm como heróis agem, talvez seja um pouquinho mais legal interagir na Tokunete em geral. Mas também não tô dando lição e moral a ninguém. Você fez a minha pergunta aqui, a minha opinião. Eu sigo o Tokusatsu como o Tokusatsu pede pra ser seguido. As pessoas no fim da série têm complacência até com os próprios inimigos, os arqui-inimigos. Feito esse foi o Tokudok respondendo comentários de vocês, perguntas que eu fiz lá no Facebook, num vídeo que eu deixei lá. Logo vai ter mais. Obrigado por ter comentado, vocês me inspiraram a fazer mais vídeos como esse. Espero que eu tenha respondido a pergunta de todos de uma maneira satisfatória. E eu agradeço demais pelos comentários. Se você foi respondido aqui e quer fazer mais perguntas, dá aqui um likezinho aqui embaixo nesse vídeo. Os likes são sempre importantes pra eu saber que tá rolando. E aqui do lado, respondendo as primeiras perguntas do vídeo anterior, pra você clicar e seguir assistindo, se inscreva no canal, convide seus amigos, que a gente continua se falando no próximo vídeo. Valeu demais pra todo mundo, galera. Vocês são do caramba. Abraço!